Olá meus amigos, espero que seja tudo bem com vocês. Neste vídeo eu vou falar sobre Neptuno em cima de Sagitário, que neste momento está a levar com o Saturno em cima e portanto estamos a ter desilusões. Queria que vocês fossem verificar no vosso mapa astral em que casa é que calha o vosso Neptuno, para terem a certeza de que é mesmo este o vídeo correto para vocês, mas se vocês não tiverem essa hipótese, não se preocupem, vejam também o Neptuno na casa de Sagitário, porque qualquer um destes três vai fazer sentido para vocês, ok? É só uma questão que depois vocês conseguiriam encaixar em que área é que está. A partir de todas as pessoas que são do Ascendente Carneiro vão ter o Neptuno na casa 9, no entanto, se isso não acontecer para vocês vão ver os outros vídeos, ok? E já ficam a sério. Então, sendo o Ascendente Carneiro e tendo o Neptuno na casa 9 em cima de Sagitário, significa que a área de vida em que vocês devem estar a ter mais desilusões neste momento tem a ver com a vossa expansão pessoal, ok? Vocês achavam que iam fazer coisas fantásticas e maravilhosas na vossa vida, vocês achavam que iam chegar muito longe ou simplesmente se calhar até nem iam fazer nada se iam gozar da vida e isso não acontece nas vossas vidas, ok? Vocês têm e muitas vezes vocês podem ter desilusões nesse sentido, que já estavam a preparar para chegar lá e para ter aquele sonho de vida que vocês sempre imaginaram e pimba, vem qualquer coisa e estraga-vos a festa, ok? Neste caso aqui, este pimba, vem qualquer coisa, estraga-vos a festa é Saturno, ok? E Saturno, principalmente para quem nasceu entre 1975 e 1978, está muito ativo este ano de 2016 e está então a criar-nos o tal balde de água fria que eu falava no vídeo da introdução. Ah, falando nisso, vou-vos recomendar a irem ver o vídeo da introdução porque lá eu explico exatamente o que é que significa este Neptuno nesta casa, dou-vos dicas de como é que vocês podem fazer e portanto aqui vai ser bastante mais conduzido. Portanto, vão lá ver também a introdução, será importante para vocês. Mas aqui em relação então ao Neptuno na casa 9 e quem tem a ascendente de carneira. Então, significa que quem tem um Sagitário ligado com a casa 9 são pessoas que veem grande, que veem amplo, portanto vocês querem coisas grandes, vocês querem ver maior, vocês querem chegar mais longe, ok? Vocês têm uma visão muito ampla em relação não só à aprendizagem, como também ao ensino, ok? São pessoas que têm um conhecimento enorme dentro de vocês. E por isso, se vocês começarem a crer grande demais, obviamente que vai haver aqui uns travõezinhos, ok? E por isso era muito importante que vocês fossem simplificando. Um passinho de cada vez e vocês chegam lá. Apreciem mais o momento do que aquilo que está à espera daquela situação e quando eu chegar ali eu vou ser feliz. Não, eu vou sendo feliz ao longo do caminho e quando eu lá chegar eu sou feliz também, não é? Mas assim vamos apreciando e vamos ser sempre felizes. Pois quando nós temos o Neptuno em cima do Sagitário na casa 9, o que é que significa? Que a intuição, que o mundo da espiritualidade pode nos ajudar a chegar mais longe neste tal nosso objetivo de expandir o nosso conhecimento, ok? Então, se vocês souberem mais sobre espiritualidade, vocês podem chegar mais longe na vossa vida. Aliás, reparem que todas as pessoas que sabem bastante sobre espiritualidade e aplicam essa espiritualidade, não é só saber, também aplicar na prática, elas estão a ter sucesso, elas conseguiram chegar a algum lado, ok? Por isso vocês põem os olhos nessas pessoas e aprendam alguma coisa com eles e provavelmente vocês vão chegar longe. Tipo, Be Pak Chopra, Eckhart Tolle, Oxo, etc. Tanto faz, muitas situações que vos vão aparecer de pessoas que lidaram com a espiritualidade, perceberam a espiritualidade, estão a utilizar a espiritualidade na prática e aquilo está a um falos muito longe. Se vocês não estiverem a ligar à espiritualidade, obviamente que vai aparecer aqui um senhor que se chama Saturno, que está aqui neste momento a fazer das suas e que vos vai dar uma grande desilusão. Para quê? Para vocês ficarem de rastros, não saberem mais o que é que vão fazer da vida, completamente perdidos e é aí nessa energia do sem pensamentos dentro da cabeça que finalmente a intuição começa a funcionar, ok? Então, de repente, parece que vai achar assim uma informação qualquer em vocês e vocês começaram a ver as coisas todas de uma forma muito mais clara, não é? Tipo, ui, nunca tinha pensado nisto antes. Ui, precisei de passar por isto para entender esta situação. E tudo começa a fluir, ok? Mas é muito importante que vocês não se esqueçam de duas coisas que eu falo no vídeo introdutório. Primeiro, tirar os pensamentos de dentro da cabeça, ok? Tudo que seja fantasia, ilusão, estar ali, viajar na maionese e que não se concretize, que vocês sintam aquela ansiedade do eu achava que ia ser assim, mas não foi, tirem-te dentro da cabeça, ok? Substituam pensamentos, tirem as coisas negativas e ponham coisas positivas. Ou então, de preferência, até nem pensem em nada que é melhor. Peguem naquilo tudo e materializem em qualquer coisa na vossa vida uma obra de arte, um livro, qualquer coisa. Tanto faz uma música, tanto faz para vocês virem aquilo materializado e deixem o canal livre para conseguir que a intuição entre e fale com vocês, ok? Por outro lado, segunda coisa, o que é que é? É mudar os padrões mentais. Porque se vocês têm um determinado padrão mental, vocês estão sempre a pensar na mesma coisa. Se vocês mudam o padrão mental, vocês começam a pensar de outra forma diferente, ok? Mais que vocês tirem os pensamentos, se tiverem sempre o mesmo tipo de pensamento, obviamente que ele vai estar lá sempre. Portanto, é importante mudar também o padrão mental para além de tirar os pensamentos, a começar a serem emitidos pensamentos diferentes que vos vão fazer estar mais de acordo com a frequência daquilo que vocês querem para vocês. Ok? Perceberam isto? Por isso, era muito importante que vocês se lembrassem. Se não estão a ir em frente em relação à vossa expansão pessoal, em relação à vossa expansão do conhecimento, se não se estão a sentir a expandir, a evoluir, então é porque vocês não estão a ligar à espiritualidade e era importante que vocês fizessem isso, ok? Pronto, espero que vocês tenham gostado. Encontramos-nos no próximo vídeo. Beijinhos e abraços. Até já! Beijinhos e abraços.